Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a você que assiste a TV Canção Nova. Começa agora o programa Manhã Viva. E hoje nós estamos com ela, a Paula Guimarães, que esteve juntinho com você quase agora no Sorrindo Pra Vida. Nós vamos bater um papo a Paula Guimarães por trás das câmeras. E quem disse que quando começa o friozinho não é bom comer salada? Pois é, aqui está 19 graus, hoje de manhã deu 15 graus. Já começou, estamos bem pertinho do inverno, né? E hoje nós vamos estar com a chefe Paola Briel, desculpa, Juliana Briel. E ela vai nos ensinar como higienizar a salada e também fazer uma salada maravilhosa com fruta. Tudo isso para motivar a gente no inverno a não esquecer dela, a salada. Fique aí porque o programa Manhã Viva já começou. Ela já está aqui, Paula Guimarães. Ela está todos os dias com você no Sorrindo Pra Vida. Mas quem é ela por trás das câmeras? Vem cá, Paula. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que alegria estar aqui com você. Vamos bater um papo. Licença. E aí, Paula? Veio correndo, né? Foi. Até antes eu consegui abraçar o pessoal que ainda está no acampamento, né? Tem até um pessoal aqui que estiveram com a gente no final de semana no acampamento Fé e Milagres. Sempre depois do Sorrindo Pra Vida tem aquele momento que a gente mais gosta de ouvir, abraçar, né? E aí, corri. Eu falei, olha, hoje vocês vão me pedir, vão me perdoar, mas eu tenho que ir lá para o estúdio para conversar com a Renatinha, com a Manhã Viva. É um prazer estar aqui. Pois é. O pessoal nas redes sociais falou, nossa, eu não vou perder. Que legal. Porque todos os dias, né, Paula, você está ali rezando com o Márcio Mendes, com a Val, com o pessoal ali. E sorrindo pra vida, né? Ajudando todo mundo, né? Inclusive eu que fico ali no camarim, de verdade mesmo, né? Eu estou ali me arrumando e vou bebendo também. Todo dia. Estava até falando para o meu esposo. Eu falei, gente, eu estou bebendo, né? Do Sorrindo Pra Vida, antes de entrar no Manhã Viva. E sorrindo pra vida, né? Como é que é essa missão para você? Olha, é um presente de Deus, né? Primeiro eu quero desejar que Deus abençoe você, a sua casa, você que está aí ligadinho. Não tenha dúvida que essa equipe aqui do Manhã Viva, quero dar parabéns para essa equipe que deu a vida para esse programa, está no ar. Está dando todos os dias a vida aqui. E vocês também têm uma missão muito linda, né? De segurar a evangelização. Acontece uma evangelização no Sorrindo Pra Vida. Acontece uma outra evangelização aqui no Manhã Viva. E depois o amor vencerá. É uma manhã de pessoas que podem se encontrar com Deus. No Sorrindo Pra Vida, que você me perguntou, É um privilégio poder, todos os dias, Renata, estar ali em contato com a palavra de Deus. Todo dia, um versículo, vários versículos. E o que mais mexe com o meu coração, sem dúvida nenhuma, são os testemunhos. Que chegam diariamente, até eu vejo o Márcio se surpreendendo. Eu vou me surpreendendo. Deus vai nos surpreendendo, a Val, o Sapo, quem está ali de músicos, câmeras. Todo mundo participa do Sorrindo Pra Vida. Porque a gente vai vendo como Deus é bom. Como Ele faz de tudo pra ir atrás de quem está precisando voltar a sorrir. Voltar a ter esperança. Então, fazer parte desse projeto, que é o Sorrindo Pra Vida, desse programa, é um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias. Não é todo dia que a gente está sorrindo pra vida. Né, Renata? Até venho aqui dizer pra você que eu tenho as minhas lutas, né? Vou poder partilhar um pouquinho aqui enquanto eu estiver no Manhã Viva. porque existem dias que a luta é tão grande que eu até combino assim com Deus que eu tenho horário pra chorar. Porque eu não tenho... Eu e a Val. Porque se a gente chorar um pouco de madrugada, o olho incha tanto que de manhã a gente não consegue fazer o programa. Então, eu falo, Senhor, as lutas precisam ser as lágrimas até às onze, onze e meia da noite. Porque tem dia... Me perguntaram um dia, Paula, como é que você faz com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas dores? Eu choro. Eu respondia. Eu choro também. Mas a minha esperança não está fixada no momento presente. Eu aprendi isso com a vida dos santos, Renata. Santa Mônica rezou muito tempo pela sua família, pela cura e libertação do seu filho, que se tornou um santo. E ela aprendeu, assim, a não viver sob o efeito somente daquilo que acontece naquele momento. Ela tinha olhos fixos em Deus. Esperança em Deus. As coisas vão melhorar. Por isso eu vou fazer o bem. Por isso eu escolho fazer o bem hoje. Por isso eu vou amar a minha família. Porque eu confio no meu Senhor. Ele não vai me abandonar. Essas são as minhas lutas, minhas orações, quando eu enfrento as batalhas da vida, na educação dos filhos, na vida do casal. Sou casada, graças a Deus, há 18 anos. Bem casada. Um beijo para o meu esposo. Sou apaixonada pelo Felipe. Ele sabe. Hoje eu declaro aqui, né? Via satélite para todo o Brasil, para todo mundo. Um companheiro de missão que Deus me deu. Mas nós também temos as nossas lutas como família. Tenho irmão. Quem tem família, gente, quem é gente, os problemas só mudam de endereço. Qual é a sua cidade? Qual é a sua rua? Aqui é Cachoeira Paulista, Cacho Postal 57, só muda o endereço. Não é, Renata? É verdade. E, Paula, que hora você acorda? Cinco e meia da manhã, para dar tempo de fazer o café para as meninas. Quando não sou surpreendida, e quase sempre sou surpreendida, com a mesa do café pronta. E o café pronto. E, às vezes, você não acredita. Olha, eu sou casada há 18 anos, o Felipe aprendeu a cozinhar faz uns dois anos. Tomou um gosto pela cozinha. Tem dia que eu sou surpreendida, Renata, o almoço já está pronto, às cinco e meia da manhã. Ele adiantou, fez feijão de madrugada, aí vem até aquele cheiro, a Paola, tenho três meninas. Almoço é essa hora, né? Ele é de dormir um pouco mais cedo, sempre foi, desde criança. E acorda bem cedinho para fazer as orações dele, as atividades dele. E quando a gente tem um dia muito corrido, vai ter alguma reunião na área administrativa ali, que ele precisa ficar mais tempo. Não vai dar para ele me ajudar com o almoço. Ele já adianta. Adianta o feijão, adianta a carne. Quando eu não sou surpreendida com o café, eu sou surpreendida com o almoço. Então, eu acordo às cinco e meia, faço esse momento em família, vou ajeitando as meninas. Sete horas, a gente já está ali no camarim, eu e a Val, para dar aquele tapa no visual, né? Para a gente ficar bonitinha na televisão. E estar pronta para receber de Deus a graça de evangelizar, de ser evangelizada também, né? Paula, você passou por um problema de saúde, né? Também, né? Que foi aquele problema de estômago. Como é que foi isso? Eu tive três cesáreas, né? Pâmela é a primeira, tem 17 anos já. Esse tempo voa, voa. Renata, você vai ver seu pequenininho, daqui a pouco já está grandão. Não é, menina, pois é. A Paula está com 15 e a Poliana já está indo para 11. Ela tem 10 aninhos. Então, quando eu tive a Poliana, eu já senti a gravidez bem mais difícil. E logo após o parto dela, já foi diferente de todas as cesáreas. Demorou demais para tirar a Poliana da minha barriga. Já achei diferente. Ela nasceu pequenininha. Mas eu fui para o quarto e logo foi de manhã. Ela nasceu às sete da manhã. Ao meio-dia, eu tive uma hemorragia muito grande. Minha mãe levantou o cobertor e viu que eu estava tendo hemorragia e estava passando mal. Fui apagando e me levaram para a UTI. E passei por momentos bem complicados logo após a cirurgia da Poliana. Desenvolvi rejeição à intolerância à lactose. Mas o mais complicado foi que eu saí dali com uma tosse contínua. Eu já tinha uma tosse. E aí essa tosse piorou. Eu demorei muitos anos para descobrir o que era. Mas foi um refluxo. Porque, na verdade, a boca do estômago voltou. Depois que o neném subiu, ele subiu todos os meus órgãos. Quando tirou, os órgãos desceram flácidos, vamos dizer assim, interiormente. A boca do estômago ficou aberta. Então, todo o ácido do estômago batia aqui em cima. Então, o único sintoma que eu tinha era uma tosse contínua. Mas para quem trabalha com comunicação, você imagina que eu trouxe o tempo inteiro. Não conseguia falar. Até cheguei um momento, recebi vários remédios da Amazônia, de todo o Brasil. O pessoal mandava. E você apresentava? Apresentava o programa. Voltei a trabalhar logo, depois dos quatro meses. Mas essa tosse ficou muito grave porque eu não conseguia mais engolir. Chegou a um ponto assim, que daí foi descoberto que era o refluxo. E tinha a hérnia de ato ali no esôfago, tudo na beira do estômago. Precisei fazer uma cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, eu tive mais dificuldade de engolir. Eu não conseguia engolir nem remédio. Travava. E quando travava, para a respiração, eu ficava 20 minutos sem conseguir falar e nem explicar para você o que estava acontecendo. Quando eu tinha crise, até o momento que eu tive coragem de voltar ao outro médico e descobri que a minha primeira cirurgia aconteceu um erro. Num ponto, saiu fora do lugar e o esôfago ficou grudado no estômago. O esôfago da gente é esse cano aqui que leva até o estômago. Ele dobrou. Ele estava dobrado. Então, até o médico falou, minha filha, nem saliva desce. Mas o médico anterior, para não aceitar que tinha errado, ele já queria me indicar psiquiatra, porque eu não comia. Eu tinha emagrecido mais de 14 quilos. Então, mas nesse tempo todo, as pessoas me viam para a TV, viam que eu emagreci, mas eu continuei. Sorrindo para a vida. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E continuei com a missão. Mas depois tomei a coragem, voltei, fiz pela segunda vez uma cirurgia. E é como uma bariátrica, Renata, essa cirurgia. A alimentação, a dieta é líquida, pastosa, devagarinho e vai voltando. Então, você imagina uma pessoa magra fazer duas bariátricas. Uma bariátrica. Foi bem complicado. Mas ali eu fui vendo o apoio do meu esposo, das minhas filhas, a alegria de ser mãe. Tudo isso vai superando as dificuldades. E a fé em Deus. Foi um tempo bem doloroso. Eu até trouxe uma foto aí para vocês verem como é que eu estava antes, magrinha. E como depois eu consegui, depois da segunda cirurgia, retomar a minha alimentação. Retomar, tomar, precisei tomar vários remédios. Muitos eu consegui retirar com atividade física, com uma dieta. E alguns eu ainda carrego para dormir. O médico ainda pede alguns. Não tenho dificuldade de dormir. Mas pela dieta, tudo o que ele pediu, eu precisei ainda continuar. São as lutas de saúde que ficam nos bastidores, Renata. Mas quando a gente vem para o ar para evangelizar, a gente vai vendo a luta do povo, a gente vai olhando a nossa e vai falando assim, eu não posso reclamar. Faço questão até, Renata, de seguir muitas mães de UTI. É uma das missões que Deus me deu. Muitas mães que estão nos hospitais, que têm crianças passando por dificuldades tremendas e que são mães guerreiras. Então, assim, as dificuldades que eu tenho com as minhas filhas, eu vou imaginando se eu estivesse com elas dentro de uma UTI, de um hospital. Isso vai me dando força, vai animando. Eu vou recebendo vídeos de mães que têm filhinha com câncer e que estão ali na luta da fé, esperando a ação de Deus, enquanto esperam, evangelizam a sua casa. Então, é assim que eu sigo a minha vida. Vendo Deus agir na vida das pessoas, sem perder a fé e esperando a hora dele agir na minha, na minha vida, sabendo que ele vai agir. Vamos falar um pouquinho de casamento? Opa! No livro, você fala sobre um segredinho, sobre o silêncio. Contar até 10. Isso funciona mesmo, Paula? Funciona. Até o Felipe brinca. Você pode imaginar, gente, ele tem quatro mulheres em casa. Aliás, cinco com a minha mãe. Minha mãe mora comigo, com a gente, né? Mas é muita mulher na cabeça de um homem, né? Falando, né? E aí, ele brinca assim, eu não conto até 10, eu conto até 100, às vezes, né? Ele conta, ele fica ali contando. Eu acredito que dá certo, sim. Depois de um tempo, eu sou muito assim, em casa, para educar, eu falava muito no início, eu repetia muitas coisas, eu me pegava repetindo. Mãe é assim, mãe a gente vai vendo o sapato no chão, a gente quer arrumar, né? Ver a casa, porque o marido gosta da casa um pouco mais arrumada, a mãe está ali na lida, né? E você vai repetindo, às vezes, vendo o filho que pode estar escolhendo algumas coisas, você falou uma vez, você falou duas vezes. E eu percebi que, muitas vezes, a nossa oração, o nosso silêncio, o nosso exemplo, o nosso testemunho, ele grita mais alto do que a nossa voz. Até, graças a Deus, eu nunca, não fui educada assim, a minha casa não é uma casa de gritos, sabe? Até me assusto quando escuto, e quando escuto as pessoas falando que na minha casa eu falo muito alto, eu grito, porque eu vejo que não resolve, não resolve gritar e nem repetir muitas vezes. Mãe sempre vai repetir, algumas duas, três, a gente vai acabar repetindo mesmo. Mas eu aprendi com a minha mãe, ela sempre me pergunta assim, quando eu vou partilhar com ela alguma dificuldade, ela fala assim, filha, já colocou o joelho no chão? Eu falei, mãe, porque minha mãe já recebeu muita graça dessa forma, sabe? Com os joelhos no chão, pedindo a Deus, meu irmão já foi usuário de droga, meu irmão teve uma vida desregrada, meu irmão não quis ouvir a minha mãe, as repetidas orientações dela, e eu sempre vi minha mãe não desistindo do meu pai alcoólatra, eu falava, mãe, desiste do pai, a senhora é nova, eu disse isso para minha mãe quando eu era nova. Aí ela dizia para mim, filha, foi um compromisso que eu assumi, não é um compromisso que é seu. Então reza para a mãe, mas a mãe não vai desistir da sua missão. E eu vi minha mãe até o fim, meu pai morreu cedo, vítima de bebida, e ele foi atropelado, e depois de três anos sofrendo com remédios, porque ele tinha epilepsia, eu nunca vi minha mãe abandonar o meu pai, a todo momento, cuidando, zelando, dando banho, trocando a roupa, e evangelizando. Me evangelizando e evangelizando o meu irmão. O exemplo da minha mãe mudou a vida do meu irmão. Ele sofreu acidente também, passou por muitos dias na UTI. Quinze dias minha mãe ficou ali na UTI. Ah, minha mãe, é a foto dela aí. A avó ia, a gente chama ela de avó ia. Ela sempre com uma espiritualidade, com uma fé inabalável. Claro que teve os momentos de choro, vi minha mãe chorar, mas ela me... É um grande exemplo para mim. Eu sempre lembro, a minha mãe me falou, sempre eu me pego no Sorrindo para a Vida falando do exemplo da minha mãe. Porque foi criada numa família de muita fé, meus tios, uma família muito grande, com mais de dez irmãos. Mas o meu avô sempre ensinou que irmão cuida de irmão. Sabe os valores de família? Nascia o filho, meu avô entregava e passava do irmão, um filho para um irmão, para outro para o irmão. E dizia, é seu irmão, pega que é teu irmão, cuida que é teu irmão. Então, a minha mãe é a filha mais velha, tem um tio mais velho que ela, que é o primeiro, ela é a segunda, então ela sempre cuidou dos irmãos. Então, o exemplo da família sempre foi muito gritante para mim e para o meu irmão. Foi isso que fez o meu irmão sair das drogas, o meu irmão vencer, o meu irmão hoje tem dois filhos, uma família, trabalha, é um homem super honesto, tem as lutas dele, mas o exemplo da minha mãe foi bem grande, é bem grande, e é o que me traz também nessa fé, de confiar em Deus, que a hora de Deus chegará na nossa casa, não é a nossa hora, que a gente quer rápida as coisas, não é, Renata? É. É rápida. Então, falando de casamento, falando de família, eu lembrei da minha mãe e lembro do Felipe lá em casa. O Felipe é um pai muito presente, Renata, com as meninas, o tempo inteiro, cuidando para as meninas terem o atendimento ali, é cuidado, é o sentar junto, é a paciência, ele diz para as meninas, a Pâmela está com 17 anos, ele disse com todas as palavras, filha, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir da sua irmã, porque entra a adolescência, Renata, entra as escolhas, entra os amigos, entra querer ir em vários lugares, eu recebo muito pedido de mães, o que a gente faz com adolescente? Porque a adolescência é outra fase, você já fez tudo o que pôde na idade pequenininha, você evangelizou, você levou para a igreja, você fez tudo o que pôde, e chega a hora delas escolherem, e aí chega a hora dos amigos que elas vão escolher, nem sempre são os amigos que você gostaria de escolher, e aí depois passa, vêm outros amigos, mas você vai vendo ali os valores que você plantou, a sementinha crescendo, e chega alguns momentos que o pai e a mãe chegam até a tentação, porque eu escuto de muitos pais dizendo, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais a minha filha, o que eu faço? e eu digo, não desista do seu filho, não desista da sua filha, pai e mãe nasceu para não desistir de filho, Renata, então até a Pâmela, ela tinha uma impressão errada, ela dizia assim, oh mãe, se eu escolher outra coisa diferente do que a senhora me ensinou, ela já chegou a dizer isso para mim, a Pâmela lê muito, ela é muito, gosta de ler, então você tem que ter argumento, até o fim, com a evangelização, mas ela me diz, a senhora desistiria de mim, se eu escolhesse outro caminho? e aí eu fui dizer para ela, falei, filha, mãe nasceu para não desistir de filho, então você vai me ver triste, se você escolher coisas que eu acho que não é bom para você, porque mãe só quer o bem para o filho, mas você vai me ver rezando, pedindo adeus por você, e tenho certeza que a sementinha que eu plantei no coração de vocês, vai crescendo, como eu tenho já visto muitos frutos, graças a Deus. Que bom. Paula, você come salada? Não sou muito de salada não, eu tenho que ser verdadeira, né gente? Verdade acima de tudo. Claro. Um dos capítulos aqui do meu livro, é assim, quer ver o nome do capítulo? É, Dentro de Casa, Só a Verdade, é o sétimo passo dos 15. O Felipe é o professor da salada e da verdura lá em casa, ele que ensina. Vamos ver se a gente motiva você, tá bom? Ai meu Deus. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Juliana Abriel. Isso. Nesse primeiro momento, você vai ensinar a gente a higienizar a salada, né? Porque não pode ir pegando alface e já comendo, né? Pelo amor de Deus. Quais são os perigos? Então, os perigos hoje, infelizmente, é o agrotóxico, né? Então, isso gera problemas para a nossa saúde, a gente tem visto muito isso. Então, hoje, é o mais certo e a gente tem isso dentro de casa, né? Que é um produto fácil, de fácil acesso para as donas de casa e que pode estar sendo feita essa higienização. No tempo que você está fazendo um outro preparo, catando feijão, alguma coisa, você deixa as verduras higienizando e depois você só tira e esse tempo é um tempo máximo, né? De 15 minutos porque tem que ter esse cuidado também. Não pode passar. É, não pode passar. E aí, essa higienização... Tem os produtos prontos? É. Hoje, já tem. Eles ajudam muito. Mas as donas de casa, assim, mais caseiras mesmo, elas escolhem usar a água sanitária. A mesma coisa. Então, vamos lá? Vamos. Nós vamos usar um litro de água. Essa é a medida normal de toda a higienização. Um litro de água e 15 ml de água sanitária. Isso você vai fazendo durante... Você está cozinhando, já faz o preparo e já vai fazendo outra coisa, né? Aqui já está separadinho, então a gente pode ir colocando. É lógico que, em casa, é uma outra situação, porque você já tem a torneira, o alface, você não precisa pegar faca, essas coisas. Se você quiser também, só uma dica para você entender, você, ó, quebra esse talhinho aqui e você vai puxando as folhinhas, porque aí, pelo jeito que você vai soltando, elas mesmas se soltam. Aí, nessa água aqui, depois, no final, você vai tirar só para as pessoas terem, né? Aí, já está aí higienizado, você passa uma água e pronto. Aí a gente já serve... Não pode passar. É. Então, tá bom. Você continua aí? Porque no segundo bloco vamos fazer a salada. Qual o nome da salada? Salada tropical. Tropical? Isso. Então, tá bom. Vai fruta? Vai fruta, vai manga. Vamos ver se a gente motiva o pessoal, né? Porque diz que no inverno diminui pra caramba, né? O consumo da salada. A questão é justamente essa. De repente, você mudando o molho da salada, porque a maioria usa um azeite, um óleo ou um sal. Mas tem mais coisa, né? Tem mais coisa para ser mais criativo. E tem gente que faz a higienização só com vinagre, vale? Na verdade, não. A verdadeira higienização é essa. É com água sanitária os problemas de... É com água sanitária. Ou os produtos que a gente já vem. Os produtos que já vêm prontos. Isso. E não pode passar de 15 minutos. Então tá bom. Já já a gente volta, tá bom? Acabou então. Vamos ver, né? Motiva você, hein, Paola? Fruta dá uma ajudada, né? Pra quem não gosta, né? Fruta você come? Fruta eu amo. Então daí dá uma misturada, né, gente? O que não pode é deixar de comer, né? E de incentivar as crianças, né? E tem... É interessante. Tem umas que tem... O paladar é mais fácil. A Paola já gosta com mais facilidade. Poliana já gosta mais de fruta. Pâmela não toma refrigerante nenhum. Então assim, a gente vai vendo cada filho de um jeito e vai tentando incentivar, né? Mas é impressionante o que a Luzia fez com o Felipe. Ele é apaixonado com verdura, com fruta e a criação, né? Sem dúvida nenhuma. Leva muito, né? Influenciando. E falando em Poliana, vamos mostrar o livro? Tem o combo, gente. Mãe adora mostrar filho. E tem o combo com o seu livro também. É, quero agradecer o Davi que hoje colocou os dois livros como um combo mais barato. Deu assim uns 11 reais, 12 reais de diferença se você for adquirir eles separados, né? Esse livro aqui, Renata, o Como Ser Feliz em Família, 15 Passos para Encontrar Felicidade em Sua Casa, ele é fruto de um trabalho assim. Quando eu fiz o livro, escrevi o primeiro livro sobre televisão, eu viajei o Brasil para divulgar o trabalho e encontrei muitas famílias. Encontrei nas filas depois do grupo de oração, abraçando, jovens que me pediam ajuda. Paulo, o que eu faço com a minha esposa? Ela saiu de casa e me deixou com uma criança pequena. Paulo, um dos motivos para eu escrever esse livro. Paulo, o que eu faço com o meu esposo? Paulo, o que eu faço com meus filhos? Eu pensei assim, eu não posso guardar aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com a Canção Nova, com a igreja, com aquilo que eu vivo em casa só para mim. E aí foi onde eu coloquei até um capítulo que o Felipe me ajudou a escrever, que foi sobre a área financeira, não gaste tudo que você tem. Ele me ajudou a escrever um capítulo aqui. Vem a cara dele. Vem a cara dele. Ele trabalha nessa área administrativa, né? E outros temas, como o uso da internet, está dentro desse livro. Casais de Segunda União, as orientações da igreja. Eu procurei assim, pincelar, mas dar dicas para a família, onde buscar respostas para as dúvidas pelos desafios que tem em diário da família. Poliana, Poliana, com sete aninhos, enquanto eu escrevi o livro de família, Renata, ela sentou do meu lado e falou assim, eu também vou escrever meu livro de família. E ela, não é que ela desenhou, eu peguei assim, gravei no celular o que ela queria dizer. Ela desenhava, esses desenhos são delas, e ela disse isso. Eu arrumei, claro, a frase, porque ela tinha sete anos, hoje ela está com dez. Olha, as pessoas de sua família são muito especiais. Ela dizia, mamãe, eu amo a minha casa, a minha família é muito especial. Daí eu fui colocando aqui, então são frases dela, a importância de ter vovô e vovó, a importância de ir à missa juntos. Então, e ela ainda deixou espaço para pintar. Então, a criança lê, o que fazer em família, ela contou o que ela gosta, ela desenha, desenhou, eu gosto de fazer. Olha aqui, qual a importância de ter vovô e vovó, que eu falei, ela desenhou, o vovô e a vovó do jeitinho dela. É bom ter irmãos, porque ela tem duas irmãs, a diferença delas é grande, assim, bem separada. Entre a Paola e a Pamela, eu achei mais fácil. Eu criei dois bebês, um ano e quatro meses de diferença. Eu achei mais fácil criar dois juntos do que separar cinco anos da Paola para a Poliana. É como se elas já estavam crescendo, eu tive que voltar de novo, com um bebezinho em casa. E todos os desafios. aí você vai vendo a filha aqui, né? Então a gente fica num orgulho imenso, felicidade imensa de ver a filha escrevendo também. E é legal porque a criança evangeliza a criança, né? É diferente. É um livro que é de criança para criança. É a linguagem deles. Ela é tímida, a Poliana. Então, ela foi comigo em alguns autógrafos, mas crescendo, ela foi ficando num lugarzinho dela e eu fui respeitando esse tempo dela, né? E ela abraça todo mundo, tira foto, mas ela é reservadinha. Mas as pessoas procuram o livro dela e quando estamos juntas na loja, tira foto, abraça, é uma belezinha. E a gente vai vendo esse trabalho de evangelização que vai acontecendo. As crianças mandam as fotos de desenhar. Olha aí, que fofa. Aí, Poliana. Poliana cresceu, gente. Poliana está enorme. Em um ano, ela cresceu 12 centímetros. Nossa. Então, a gente vai vendo uma menininha ficando mocinha. São as fases, né? Em cada fase, um desafio. E a única coisa que a gente não pode ir perdendo, né? Aí, olha a gente aí. É a fé, né, Renata? É a fé. Olhando as orientações da igreja. O Papa tem muitos documentos sobre a igreja. Ele sempre fala nas suas catequeses para o jovem, para a criança, para a casal. Então, a gente não está sem ajuda. a gente pode procurar. Nós temos livros, a própria editora, eu estou lendo um livro da editora, depois eu coloco lá nas minhas redes sociais, porque eu nem conheço. A psicóloga, ela chegou a vir aqui no teu programa. Depois eu conto lá, que eu vou errar o nome dela. Mas que mostra os traumas que acontecem na infância e que refletem na vida adulta, na hora do relacionamento entre marido e mulher. Reflete nas amizades, na vida em comunidade. E, então, por isso a gente não pode julgar ninguém, as atitudes das pessoas. Porque aquilo que ela vive na infância, aquilo que ela vive na juventude, talvez um abuso que ela passou, aquilo traumatizou ela de tal forma que ela vai refletir na vida adulta. Por isso também a importância de se conhecer. É algo que eu conto no meu livro, Como Ser Feliz em Família. Primeiro você cuida de você, você se conhece, você busca espiritualidade, pede ajuda a Deus. Para depois ajudar os homens. Para depois ter condições de ajudar as pessoas. E como é que você cuida de você? Você tem, todo dia no ar e linda e maravilhosa. Você tem algum segredo? Obrigada pelo linda e maravilhosa. A mulher adora elogia, ainda mais de manhã, né? Já ganhei o dia, né? Você tem qual o seu segredo de beleza, Paula? Olha, se cuidar, realmente, aprender também a se vestir. A gente vai aprendendo, né? Aquilo que não precisa ficar vulgar, insinuante. Mulher não precisa disso. Eu gosto muito de calçadinhos. Eu gosto muito, eu não, os sapatos, como as meninas estão com o mesmo número, a gente divide os mesmos sapatos. Precisa ver, lá em casa, nós estamos nessa fase. Mas a gente tem que se gostar, Renata. Eu uso o mesmo brinco o ano todo. Eu uso a mesma bijuteria. É bijuteria o que eu uso. O ano todo. Eu sempre tenho um anelzinho, bijuteria. O ano todo. Mas eu cuido das minhas unhas. Eu cuido do meu cabelo. Ele está crescendo. Tenham paciência. Vem as mensagens. Paula, o seu cabelo precisa ficar curto. Paula, o seu cabelo, ele é longo, cada um tem um gosto, né? Agora eu decidi que eu quero ele crescer. Você vai deixar ele? Vou deixar ele crescer. Vai deixar ele crescer. A gente gosta, a mulher gosta de cabelo, gente. Para a gente ir em algum lugar, a gente gosta de arrumar o cabelo. Para mudar o corte, para fazer um poteado. Fiquei quatro anos com o cabelo curtinho, gosto do cabelo curto. Já sabe o corte? Oi? Já sabe o corte que vai fazer quando ele crescer? Então, aí também já sei. Você conta no segundo bloco. Já estou vendo. A gente vai para um breve intervalo. Espera por nós, vai valer a pena. Está de volta. Programa Manhã Viva de volta. Hoje super especial, batendo um papo com ela. Paula Guimarães, que está todos os dias com você num Sorrindo para a Vida. Ela por trás das câmeras. E nós estamos também hoje com a Juliana Abriel, chefe de cozinha. no primeiro bloco, ela nos deu muitas dicas de como higienizar bem uma salada. A gente sabe que precisa higienizar. Mas ela falou coisas bem importantes, assim como o vinagre. Não vale o vinagre, né, Juliana? Não vale. O ideal são essa higienização que a gente faz mesmo. Vale mesmo a água sanitária. Um litro, 15 ml. Para 15 ml. Um litro, 15 ml de água sanitária. Isso. Só 15 minutos, viu, gente? Não vai esquecer lá o alface. É. Porque senão você nem come, por favor. É, né? Olha aí. E uma outra dica também, porque às vezes a gente está numa situação que não tem uma faca, mas como você está mexendo com alface, com verduras e tudo, vai na mão para ficar rústico mesmo. Não precisa de faca porque dá aquela coisa de... Rústico é chique. É. Bem... Então a salada já está, né? Já cortamos. Já está higienizada. Vamos dizer que já está higienizada. Já está pronta. Agora nós vamos fazer o... Molho. Molho. Isso aqui é um pote de iogurte natural. Porque igual a Renata estava falando, às vezes o que não dá certo é a salada pura, né? Então você vai comer aquilo todo dia, uma hora você cansa. Azeite. A quantidade que você... A gente fala de QB, né? Quantidade boa. Quantidade que você achar que tiver a seu gosto. O sal também. Porque essas coisas, às vezes, é de paladar para paladar. Não tem como você falar assim, ah, não gosto. Põe um pouco sal e tudo. Então você vai temperando, você mesmo vai... O azeite também é gosto, né? Ah, gosto. Eu gosto muito assim. Aqui está pronto já. O azeite pode ter a vontade. E aqui, como nós falamos, podia ser morango, uma outra fruta, e vai depender da sua escolha, aproveitando também a sazonalidade. Porque todo mês nós temos uma fruta que está na estação. Então, se não tem manga, procura o que está na estação, porque às vezes sai até... O preço está melhor, né? Mais em conta, mais barato. E aqui, o gergelim que a gente deixa torrado. É gergelim branco. Você torra em casa mesmo. Não tem mistério. O mistério, o perigo é não deixar queimar, porque dá todo um sabor diferente também. Vou fazer você provar um pouco da salada. Com o gergelim. O gergelim a gente já joga ou a pessoa vai servir? Não, o gergelim é... Eu, eu, né? Assim, preferência de deixar que a gente coloque na hora, porque... Na hora. Aí o gergelim e o molho, na hora. Isso, na hora. Isso serve para todos os molhos ou não? Não. Aí, se você quiser... Esse tipo de molho que você fez. Se você quiser servir, aí, tipo assim, quando você for finalizar a salada, por exemplo, você está em família, igual nós estamos falando aqui, chegou a hora de servir, aí você pode colocar o molho e colocar o gergelim. O que acontece às vezes de colocar o molho, chega lá e a salada está murchinha, né? Já não dá. Por isso que a gente deixa para servir na hora. Me fala um pouco de você. Quando que a cozinha entrou na sua vida? A cozinha entrou na minha vida em 2007. Eu sou formada, né? Tanto na faculdade, como no SENAC. E... Sou do Espírito Santo, São Mateus. vocês estão falando de família, eu estou me emocionando, porque família realmente é muito importante na vida da gente. E eu tive a oportunidade também de poder fazer umas diárias no restaurante da Canção Nova, que me deixa, assim, muito feliz de poder estar ajudando essa comunidade que eu tanto amo. que bom contar com você aqui. Olha, é uma delícia, viu? Amém. Quando precisar, a disposição. Amém. Olha, gente, não vamos dar desculpa que está frio e esquecer da salada, não. Manhã Viva está querendo motivar você. Obrigada, viu, Juliana? Imagina. A casa é sua, as portas estão abertas, viu? Vamos continuar o nosso... E aí, motivou, Paula? Nossa, Júlia, Deus abençoe você, viu? Sem fruta, viu? É, primeiro que elas... Você é daquelas que vai caçar a fruta e vai deixar... Gente, eu misturo com a comida. Eu sou assim, para comer, aí come, aí não fica sem, pelo menos, né? Mas é impressionante ver quem gosta. O Felipe Capaolo é assim, bacia. A minha geladeira é cheia de verde. Porque uma das coisas que ele mais gosta, enche o prato, faz o tempero que gosta, quanto mais temperadinho, né? Ai, mas está uma delícia, que eu fico com gosto na boca. Às vezes o alface, o tomate, não precisa muita coisa, né? O alface, o tomate, a frutinha, né? Às vezes eu coloco até uns pedacinhos de queijo e a gente faz aquele molho, mistura e ó. Manda pra ele. Paula, vamos fazer um pingue-pongue? Vamos lá. Um santo de devoção. São Frei Galvão, da minha cidade. O primeiro santo brasileiro. A canção nova pra você é? A minha vida. A minha vida. Pra ser feliz no casamento, precisa? Respeito. Amor. Se você tivesse que tirar o chapéu pra alguém agora, você tiraria pra quem? Monsenhor Jonas. Mas, sem dúvida, um homem de grande exemplo pra minha vida, pra vida de tantos brasileiros, ele é muito corajoso, né? E confia muito nos jovens, acreditou muito em mim. Quando eu era jovem, com 19, 20 anos, eu já era locutora na Rádio Canção Nova, eu estava ouvindo com ele esses dias um áudio que o Edmar Quintanilha Lopes, que é o nosso técnico na rádio, me mandou. Me emocionei e falei, padre, obrigado, o senhor acreditou em mim. Então, hoje eu tenho 25 anos de experiência, mas eu tenho que tirar o chapéu. Padre Jonas acreditou em mim. Um sonho. Meu Deus. É o nosso Brasil evangelizado, o nosso mundo cheio de Deus. Quanto mais gente, melhor. Um arrependimento. Arrependimento? Não me lendo, me recordo aqui. Eu tenho arrependido. De alguma coisa? Um filme. Talvez arrependida de repetir muitas vezes, falar muitas vezes. Eu me lembrei agora das filhas, na criação das filhas, né? Não tinha necessidade. Aprendi de outro jeito. Um filme. Ai, tem tantos filmes lindos, de Santos, de Madre Teresa. Lembrei de Madre Teresa aqui. Tem um filme lindo dela. Um livro. Um livro. Homem e Mulher em Sintonia, Monsenhor Jonas Abib. Indico. Indico esse livro. E indico o outro, depois que eu vou colocar nas redes sociais. Eu sou péssima de guardar nomes, mas coloco nas redes sociais para você. Uma mulher, para ser feliz, realizada, precisa de? Ela precisa de Deus. Ela precisa de fé. Ela precisa se conhecer. que ela precisa cuidar dela mesma para poder cuidar dos que ela ama. Amei. E o corte de cabelo? Ah! A pesa que eu esqueci. Mulher, quando se junta, gosta de conversar dessas coisas, né? Então, estou deixando ele crescer. Tem que acertar. O Sérgio todo dia me arruma no camarim. Paula, vamos cortar atrás, pelo amor de Deus. Então, já estou aí prevendo arrumar aqui um pouquinho mais atrás. Mas deixar ele um pouquinho maior, né? Então, eu tenho pensado nesse corte aí. Deixar ele um pouco chanel, mas um pouco maior. Vamos ver até onde eu aguento, né? Porque quem tem o cabelo curto realmente acostuma. É mais fácil. Eu gostei muito. Mas agora estou com vontade de ter cabelo comprido. Vamos deixar o cabelo crescer. A Paula é dona de casa também? Dona de casa. Eu e o Felipe não temos empregada. Quem cuida da nossa casa somos nós. Nós temos, assim, a gente tem uma faxineira que ela vai uma, duas vezes na semana, dependendo do estado que a casa ficou. Mas a gente já levanta da cama, arrumando a nossa cama. Já criamos as nossas filhas assim. Cada um responsável pelo seu cantinho. É claro que existem dias que eu gasto, assim, três horas no guarda-roupa de uma, duas horas no guarda-roupa de outra, porque elas estão estudando, elas estão em fase escolar. Eu quero que elas estudem, eu quero que elas tenham a vida delas. Eu não vou exigir que elas fiquem dentro do guarda-roupa, arrumando do jeito que eu gosto. Eu vou lá esses dias, eu gastei horas mesmo arrumando. Ficou lindo, uma delícia, elas amam. É um jeito de amar a família, Renata. Fazer faxina, eu ligo uma palestra da Canção Nova, um sábado. Eu gosto de fazer faxina assim. Ligo a palestra. Enquanto a palestra, vou rindo, rindo com o Padre Léo e espirrando, porque vai limpando os armários. E aquilo, depois que a casa está limpinha, está arrumada, todo mundo gosta da casa arrumada. Mas o Felipe é aquele que lava a louça, me ajuda muito, cozinha agora. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Porque até isso, Deus me deu. Mas tem as fases do casamento, né? E aí agora nós estamos nessa fase. Ele é muito organizado, não tem coisa fora do lugar. Então, a gente aprendeu a ter poucas coisas, Renata. Uma coisa que eu aprendi muito com o Felipe. Ele viveu com o Padre Jonas muitos anos, desde pequenininho, né? Aprendeu muito. O sapato dele, chegou o novo, o velho sai. É hábito do Felipe. Ele tem uma porta e o guarda-roupa é dele. Mulher, né? Gente, eu já tenho que ser sincera. O resto do guarda-roupa já é meu. Mas, o que a gente vai fazendo? O que não usa, já retira. É o retiro da boa morte que a gente aprendeu. O Padre Jonas tem um livrinho. Outro livro que eu indico para vocês. Retiro da boa morte. Todo mês fazer sua limpeza. Você não está usando. Virou de ano para ano aquela camisa lá. Você não vai usar. Tem outro com frio, Renata. Tem criança precisando. Esses dias eu fui doar as coisinhas da Poliana e depois descobri. A mãe, o usuário, estava usando droga, não estava cuidando, não estava conseguindo. E essas são as roupinhas da Poliana. A Poliana cresceu 14 centímetros. 12, 14 centímetros no ano. Perdeu blusa, perdeu calça. Então, a gente compra, ganha também, compra no bazar, coisas baratas que a gente usa. Esses dias eu estava com uma blusa que era do bazar, da Cação Nova, que a gente comprou mais baratinho. O que vale é você, na hora de lavar, cuidar. Eu vi a Rose Marie esses dias aqui no programa Manhã Viva e no meu noviciado eu aprendi muito a lavar roupa com a Rose. É uma pessoa que lava a Rose do Marcio Mendes, esposa do Marcio Mendes. Gente, ela lava a roupa. E lava a roupa, manda um beijo para ela. Como ninguém, cuidar das suas roupas é um jeito de você cuidar de você. Você não lava ela de qualquer jeito, você cuida dela, ela dura anos. No inverno, você guarda num cantinho, as de inverno, as de verão, e aquilo vai durando. E agora, quando chegam as filhas adolescentes, esquece, mãe, você não tem mais nada, tudo pertence à sua família. elas entram, elas pegam, pegam sapato, pegam blusa, e assim vai. E que horas você consegue rezar? Porque de manhã, você está sorrindo para a vida, naquele grupo de oração, se doando. Mas também precisa se abastecer. Nós temos a nossa regra de vida e convite diário, da missa diária, então cada um acha o seu horário. Mas eu percebo que eu, e tem o meu horário da noite, eu gosto muito de rezar à noite, antes de dormir, a casa está silenciosa, então para mim é o melhor horário. No meu momento agora de vida, quando eu era jovem, eu gostava de fazer isso mais cedo, acordava cedo, já fazia o meu estudo da palavra e tudo mais, mas agora mãe, mãe de meninas, mãe de adolescente, que precisa estar junto, precisa sentar, precisa ouvir, precisa dar atenção para o esposo, precisa estar na cozinha, precisa arrumar a casa, precisa, a gente está ali. Como rezar? Eu aprendi na Canção Nova a oração ao ritmo da vida. Enquanto eu lavo louça, eu estou orando e entregando ao Senhor, Senhor, a minha casa, Senhor, cuida das minhas meninas, Senhor, olha a Canção Nova, Senhor, olha meus amigos, Senhor, olha essa intenção, olha essa mãe que me pediu oração e vou fazendo, faz o arroz, vai cozinhando, vai oferecendo. Aquele seu ritmo de vida, vou levando as crianças para a escola, busca, porque a gente vira mãe turista, quem dirige? Mãe turista. Mãe turista, eu falo. Porque a agenda não é mais sua, a agenda é delas, ou quando não está de carro, leva para um lado, leva para o outro, a gente tem que acompanhar. No caminho, está ali sentado esperando o médico, terço na mão e oração. Ave Maria, Santa Maria, e ali a gente aprende outras orações, outros terços. Eu procuro encher a minha vida de Deus, Renata. Tirar da minha casa aquilo que não é de Deus, graças a Deus, na minha casa já não tem mais o que não é de Deus. Eu faço essa limpeza, porque às vezes a gente ganha, às vezes chega, sem a gente querer. Retire. Você percebe que não é de Deus? Tira. Na minha casa, na entrada da minha casa, tem um crucifixo, a minha casa é consagrada a Deus. A oração de quem passa por aquela porta, que as coisas ruins fiquem, e que entre apenas a graça de Deus. E mesmo assim, nossas famílias estão sendo tentadas, porque entra pela internet, entra pelos meios de comunicação. Então, família, oração ao ritmo da vida, o tempo todo. Enquanto vai assistir um filme, escolhas, as escolhas que a gente vai fazendo. Então, do lado da entrada da minha casa, tem um santuário. As meninas me vêm rezar. Então, minha mãe esteve um tempo na UTI, passou por um momento de saúde complicado. Elas me viram de joelho ali. Elas sabem que os momentos difíceis, é ali que eu fico. Então, isso cria ambiente de oração dentro da sua casa. É isso que eu procuro fazer dentro de casa, porque a vida é dura, gente. O mundo é cruel mesmo. O inimigo de Deus ronda a nossa casa para querer destruir, matar a nossa família. E se a gente não ficar esperto, qualquer potinha, qualquer brechinha que você deixa, ele entra para desanimar você, para você não ver frutos e desistir, não sorrir para a vida. Então, a gente tem que encher o coração da gente de Deus. Deu tristeza? Chora. Tem que chorar. Mas chora em Deus. Coloca... A gente está com a medalha das duas cruzes agora, divulgando muito no Sorrindo para a Vida, porque a gente tem se surpreendido com os testemunhos que têm chegado. É uma das coisas que a gente tem se surpreendido. Deus usa, Renata, de várias coisas para movimentar um povo. E eu percebo que agora tem sido essa espiritualidade. A gente... Eu coloco debaixo do trânsito... Eles têm muito fortíssimos. Fortíssimos. Eu coloco as medalhas, o terço, debaixo da cama. Minha mãe me ensinou quando as meninas dormem. Ontem mesmo, a Paola me pediu. Mãe, reza para mim. Eu estou com medo das provas. Isso você já vê um reflexo da filha que vê o ambiente de casa e sabe que... E acreditando o poder da oração. Minha mãe reza. Falei, filha, pode ficar tranquila, dorme. A mamãe vai cuidar da avó. E eu volto aqui para rezar para você. Enquanto você estiver dormindo, a mãe vai estar rezando para você. Foi isso que eu fiz. Depois que eu terminei de cuidar da minha mãe, antes de ir para o meu quarto, eu impus a mão sobre a Paola e rezei para ela, pedindo que Deus libertasse ela de todos os medos, que ela aprendeu tudo o que tinha que aprender até aquele momento, mas que na hora que ela chegasse na prova, ela tivesse as condições, que a graça e o Espírito Santo de Deus ajudasse ela. A parte dela já tinha feito. Senhor, agora faça a sua. Então, como mãe, minha mãe me ensinou. Uma hora boa para rezar para os filhos, Renata, é quando eles estão dormindo. Porque já caiu toda a resistência ali. Minha mãe sempre falou isso para mim. E eu acredito muito nessa simplicidade da minha mãe e da roça. Dos idosos que foram... Da avó que passou de neto para filho, e aí vai. A avó passou para o neto, a mãe passou para a filha. E essa oração simples da vida, reza para o filho enquanto ele estiver dormindo. E foi assim que ela conseguiu muita graça com o meu irmão. E é assim que eu tenho visto as graças de Deus acontecer na minha casa também. Rezar pelas meninas quando elas estão dormindo. E você deve ouvir muitos testemunhos, como você falou. Teve algum que mexeu com você, assim, mais durante todo esse tempo? Sei que são muitos, mas teve algum que falou assim, nossa, esse eu não consigo esquecer. Então, como você mesmo falou, todos os dias a gente recebe um testemunho, Renata. Todos os dias, naquele Sorrido para a Vida, a gente é surpreendido. Todos os dias. E, sem dúvida nenhuma, assim, um dos impactos que eu tive de pedido de oração foi de uma mãe que pediu muito. Ela disse assim que ela assistia a Canção Nova e ela tinha perdido o marido. Foi até, eu encontrei essa moça, essa senhora, nesse estúdio aqui que você está. Eu estava gravando Deus Proverá. Ela veio, me pegou pelos braços e me contou chorando o testemunho dela, dizendo que ela tinha perdido o marido assassinado no mercado deles. E, acompanhando a Canção Nova, ela estava num momento de muita tristeza, de luto. Eu escrevo o Esperança Cadê Você, que é o meu último livro que eu escrevi. Ela disse que ela tinha perdido a esperança. E ela pensou em tirar a vida dela e a vida dos filhos, com veneno, colocando na comida. E ela disse que ela já tinha decidido isso. Mas, acompanhando a Canção Nova, um dia ela deixou a TV ligada e, passando pela TV, ela ouviu No Amor Vencerá. Eu conheci essa mulher aqui. Eu tinha ouvido já, lido essa história, mas não tinha ouvido da boca dela. Ela me pegou pelos braços e disse, eu sou muito agradecida a Deus pela Canção Nova. A programação da Canção Nova, vocês não têm noção do que vocês fazem. Ela alcançou o meu coração de tal forma, porque Deus, em palavra de ciência, disse para quem estava rezando, era a Luzia que estava rezando naquele momento, dizia, você colocou o veneno de rato para matar você e sua família. Joga essa comida fora. Deus tem, faça isso agora. Deus tem uma libertação para você na sua casa. E ela, depois de tudo isso, ela voltou para Deus, desistiu, né? E me lembro de outro, Renata, eu sei que o tempo é curtinho, mas eu lembro de uma mãe, pouco tempo atrás, ela disse, olha, meu filho não me visitava há um tempo, apareceu de manhã, eu com a TV ligada, ele veio tomar café da manhã comigo. E eu estou escrevendo essa carta para agradecer vocês da Canção Nova. Não desistam da missão. Se eu pudesse, ela dizia, eu olhava no olho de vocês, missionários, colaboradores da Canção Nova, e dizia, não desistam da Canção Nova. Isso me impactou muito. Porque esse meu filho, durante o café, ele tirou a arma e colocou em cima da mesa. E ele, em prantos, com o sorrindo para a vida ligado, ele disse, mãe, a senhora me ensinou, eu vim aqui para me despedir da senhora. Mas, ao ver a TV ligada, eu me recordei de todas as vezes que a senhora estava com a TV ligada dentro de casa. Eu vim aqui entregar essa arma para a senhora e dizer que eu não vou mais tirar a minha vida. Porque eu me lembro agora. E aí, chorando, ela dizia, vocês salvaram o meu filho. Vocês não têm noção que preço é esse dessa evangelização que alcançou a minha casa, alcançou o meu filho. Eu quero agradecer vocês porque ele não desistiu da vida por causa da Canção Nova. Então, Renata, quando, o que eu faço todos os dias, eu me recordo desses... Quando eu não estou sorrindo para a vida, quando está duro, Deus me fala assim, olha, Paulo, lembra daquela mãe lá? Lembra daquele testemunho? Respira, guarda teus problemas e entrega eles para mim. Derrama teu coração em mim e vai fazer sua missão acontecer. Então, é isso que eu faço todos os dias quando eu venho para o Sorrindo para a Vida, para o Deus proverá. Grata a Deus pelos testemunhos e, por favor, conte para nós o seu testemunho que ele é combustível para nós. A Renata tem as lutas dela. Não é todo dia que ela está aqui sorrindo para a vida no Manhã Viva. Tem as lutas interiores. E não é falso o nosso sorriso. O nosso sorriso é de esperança. O nosso sorriso é de olhar em Deus, de confiança na palavra. A gente vem para animar um povo, mas com fé em Deus, né, Renata? É isso que a gente vive. É, porque o céu é logo e nosso olhar está para ele, né? É verdade. Olha, Paula, eu tenho certeza que o pessoal está bem grato, né, a essa conversa, porque é difícil, né, a gente ver a Paula por trás das câmeras, essa Paula que é gente, né, que chora. E foi muito bom. Muito bom para mim. Muito bom para muita gente. Obrigada mesmo. Quero agradecer, até quero mandar um beijo para minha mãe, a Voía, que está em casa. A Voía, ela faz hemodiálise duas vezes na semana, toma 19 remédios, mas é uma paciente maravilhosa. Como ela cuidou muito na vida dela, ela sabe o quanto é importante agora deixar ser cuidada. Eu disse para ela, cuidando dela essa semana, que eu tenho que dar os horários, a insulina no horário, o remédio no horário, a comida no horário, eu fiz um horário lá em casa, como um hospitalzinho lá em casa. E ela é super obediente. Mãe, muito obrigada por ter cuidado de nós e por se deixar ser cuidada, viu? Beijo, eu amo a senhora. Muito obrigada, Renato, por estar aqui. Obrigada a todos que acompanham a Canção Nova. Não desistam da Canção Nova, a gente está no final do mês, né? Vale a pena essa evangelização. Eu digo assim, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, quando eu escuto esses testemunhos. Parabéns pelo seu programa, Renato. Obrigada, Paula. Obrigada por ter estado aqui. E tem mais um produto também que eu quero dar uma dica para você. É uma revista Kids, né? A gente mostrou aqui o livro da Poliana. É um produto também para crianças. Lá tem o meu filho ama, né? Lá tem joguinhos, lá tem historinhas, lá tem para colorir, tem tudo. E aí o seu filho, sua criança vai receber todos os meses, porque ele vai se tornar um sócio Kids. Então, todo mês ele vai receber esse livrinho. Tem tudo lá para a criança para evangelizar o seu filho. Então, associe seu filho como sócio da Canção Nova, tá certo? E também eu quero lembrar você que de 5 a 7 de julho vai ter o acampamento para casais. Inclusive, eu e meu esposo vamos estar dando o nosso testemunho. Dá tempo, a gente sempre fala antes para você se organizar na sua paróquia, para trazer a sua caravana para cá. Tá certo? Amanhã a gente se encontra de novo às 9h40 aqui no programa Manhã Viva. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.